Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Overwatch cara no canal o bagulho tá louco vocês estão vendo aí o papai não é todo sorridente cara dá uma olhada que coisa linda velho família feliz todo mundo com um pouquinho e estamos hoje no paraíso congelado uma nova atualização que teve no Overwatch onde vai estar disponível do dia 13 né ela foi disponibilizado dia 13 agora de dezembro e vai até o próximo dia 6 de janeiro se eu não tô enganado o dia 3 de janeiro uma coisa assim entre o dia 3 e dia 6 eu acho que vai estar finalizando isso daí que são os eventos aleatórios de Natal não sei como que vai funcionar mas vamos lá isso daqui é um dos primeiros itens a caixa de itens congelados vamos lá vamos segurar vamos abrir aqui em primeira mão para vocês e vamos ver o que que vai cair aí sim velho ó vamos ter a prévia da pose da vitória né olha só vamos aqui passa vamos equipar beleza opa agora vamos o que que é a prévia da fala aí ó da ana cara vamos também equipar visual olha só cara tem uns visual novo aqui e também a prévia spray cara a lá duplicado em mais 5c não sei que porra é essa mas tá aí cara mas é o seguinte galera a gente tá tentando fazer fazer com que é com que o jogo tenha mais força no canal mais ênfase no canal então a gente vai estar trazendo overwatch para vocês né como vocês devem ter visto a programação do canal do tio metralha quantas vezes eu já falei para vocês mas querem ver a programação do canal está na descrição do vídeo lembrando que na terça-feira vai ser substituído o jogo que estava que é o aerotruck simulator que não teve um hype tão bom que vocês não tiveram aceitação vou estar colocando rust no local beleza então segunda-feira arc no xbox one terça-feira rust quarta-feira overwatch quinta-feira a arc survival xbox one sexta-feira rainbow six sábado a pv reload e domingo gta a mais metalha cadê cadê metal não vou fazer uma pergunta pra você cadê o arco do ps4 arco do ps4 todo dia às nove horas da manhã série isolados série iniciantes e as dicas do tio metralha que são algumas coisas que vem no decorrer do do gameplay que eu vou lembrando tá vamos jogar aqui um jogo rápido já para gente já tá vendo o que mudou neste paraíso congelado lembrando que esse paraíso congelado ele deu um foco maior naquela personagem que é que que congela né cara que eu não sei metal coisa linda aquela personagem que congela foi mano tá ligado né mano que no caso é aquela de óculos ali cara tem duas de óculos tem três jogos tem quatro pessoas de óculos mas de cabelinho e chanel ali galera que tá ali no lado papai noé do lado do bom velhinho de saco vermelho com dois sino ali na barba coisa linda velho mas é a eles fizeram essa atualização e colocaram alguns itens novos não sei mas a gente vai estar testando tudo que aparecer no vão esperar buscar uma partida vamos ver se a gente consegue tempo estimado 56 segundos tempo decorrido 44 sistema eu acho que não tem muita vez tempo não galera a ver se a gente acha alguma coisa lembrando galera bom aqui na galeria de heróis aqui deixa eu ver aqui nessa aqui a galera mei tá ligado mas amei o que que tem aqui novo spray e isso aqui cara esse spray aqui eu queria saber o que 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 é isso ah já entramos buscando partida enquanto está em confronto então vamos brincar no confronto aí enquanto busca a partida e hoje por ser um gameplay aí né de quarta-feira né vamos lá lá deixa eu ver aqui quem que eu vou escolher eu vou comer vamos tentar jogar com ela deixa eu ver aqui aí galera vamos comer e vamos ver o que que a gente mudou aqui por enquanto nada cara não mudou nada mas estamos aí cara aí ó coloquei aqui ó terra de gelo aqui ó não coloquei o tijolão de gelo que isso cara caramba é que isso é isso o cara tava ali do outro lado cara vamos lá galera vamos morrer aqui vamos morrer câmera de combate velho lá galera já tá lá já tá todo mundo em peso cara vamos lá vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui lembrando que é apenas uma brincadeira aqui cara a gente só tá brincando aqui ó ah é agora vamos para a partida agora vamos para o oficial oficial euro truque galera em falar nisso eu tô querendo trazer alguns gameplays aí para vocês tá saindo da partida cara sem jogadores suficiente procurando novo jogo cara que isso velho vamos vamos esperar aqui né vamos esperar buscando partida eu deixo aqui galera só vocês verem que o negócio aqui é difícil de fechar a partida gostei da roupa das roupinhas deles cara achei o negócio bem bem da hora bem bacana isso daí ó roupinha toda sistema natal lá tá lindo e tal e como que vai ser o natal de vocês galera deixa nos comentários aí o que que vocês vão fazer para o metralha saber o que vocês vão fazer né a mais metralha que você quer saber da nossa vida que você quer saber metralha que você quer saber de nós cara eu quero saber o seguinte que todo mundo aí vai fazer o natal de melhor forma possível tá a espero que vocês comem bastante castanha bastante é castanha de caju então vamos esperar galera a hora que chegar na partida eu volto que senão bagulho aqui vai demorar entrando no templo de anubis eu jogo para ganhar eu jogo para ganhar eu jogo para ganhar vocês Mitain 25 de não vamos tá eu Tchau, tchau. 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 Vai, mano, vai, mano. Vai, velho. Ah, o bagulho tá complicado, mano. Vai, 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 vai. Ah, mano, já destruiu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá complicado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, mano O cara tá embrasado, não sei se vocês viram ali, galera O cara tá louquinho Atrás do tio metralha, mano, ó Não dá nem nega, cara Ele tentando e metendo sarrafa e não deixa Ó, não dá paz, mas Isso que é bom, galera, o bagulho aqui fica Forte, o bagulho começar a ficar Show de bola, cara Show de bola, vamos que vamos, vamos meter o sarrafo aqui Eu não tô conseguindo fazer mais nada, cara Não tô conseguindo matar ninguém Olha lá, o cara já deu aquele bagulho lá dos dinossauros Dos bagulho dos dinossauros lá, cara E aqui, tão embaixo aqui, tão embrasado aqui O bagulho aqui tá louco, aqui, velho Ai, foge, metralha Foge que não vai dar nega, foge Foge que não vai dar nega Vai, metralha, foge, foge Vamos recuperar lá Vem que eu vou dar de bundão, vamos recuperar lá O bagulho aqui, vamos lá Agora não é forte aqui, agora não é metralha Cadê os caras? Ai, meu Deus do céu, velho Aí, ó Aí, matar Uau, perdemos Derrota Derrota o milhante Mas, galera, tamo aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like, favorito, se inscreve no canal do Team Metal Tamo junto, é nóis Valeu Metal Gear Gamer com mais um vídeo pra vocês Três Vou deixar de se inscrever ou se inscrever PINGA